Mudando de assunto, uma decisão judicial pegou todos de surpresa essa semana. O que foi que aconteceu, Diego? Lá vem coisa, viu? É que a justiça determinou um prazo até o fim de agosto para a desativação do Senan. A decisão é resultado de uma ação movida pela Defensoria Pública por causa das denúncias de superlotação e de falta de estrutura da unidade. Para quem não sabe, o Senan, que a gente já acompanha aqui nas imagens, é o Centro de Atendimento ao Menor. Agora, pessoal, a Fundação Renascer, que administra o Senan, vai ter que correr para viabilizar a transferência dos internos. Que coisa, hein? E a gente mostra agora quais vão ser as medidas adotadas pela Fundação para a desativação do prédio do centro, tá? No tempo solicitado pela Justiça. Fecha aqui, põe no balanço a reportagem no ar. De acordo com a decisão judicial, o governo do Estado tem até o mês de agosto para desativar o Centro de Atendimento ao Menor e transferir os internos para um novo local. Ainda de acordo com a Justiça, se não houver cumprimento da determinação, todos os internos devem ser liberados, além da condenação dos gestores e do Estado ao pagamento de multa. De acordo com o diretor operacional da Fundação Renascer, a assessoria jurídica vai pedir o maior prazo à Justiça para o cumprimento das determinações. A assessoria vai pedir ao juiz ou a juíza um prazo para a gente poder nos organizarmos melhor para essa transferência de adolescentes. Até porque muitas coisas técnicas que precisam ainda serem discutidas nesse contexto. Quanto tempo essa nova unidade vai ficar pronta? É difícil lhe precisar agora, em quanto tempo, porque eu não tenho as informações técnicas sobre a obra. Mas acreditamos que até o final desse mês seja entregue. Aí vai ter todo um processo de compra de material, enfim, para poder estar colocando nesse novo espaço. E até o processo de transferência, porque tem que discutir qual vara vai atender o adolescente lá em socorro. A ação judicial começou em 2013. A Defensoria Pública denunciou superlotação, violação aos direitos humanos, insalubridade e a falta de atividades socioeducativas para a ressocialização dos internos. Hoje, a instituição abriga 155. Mas o prédio tem capacidade para 55 adolescentes em conflito com a lei. É natural que um prédio construído há mais de 30 anos, ele apresente vários problemas, ainda mais em época de chuva, enfim. A gente tem consciência disso, mas a gente trabalha todos os dias tentando fazer reformas para melhorar a estrutura da unidade. Eu acho que o nosso maior complicador é a superlotação. Bom, o defensor público Sérgio Barreto, autor da ação, informou que só vai se manifestar após o cumprimento da decisão. Disse ainda que o processo está em segredo de justiça.